O que é o garagem 77 e tudo que um autocentro de qualidade pode te oferecer? A garagem 77 fica localizada na rua Augusta Viola da Costa, número 1600, Jardim José Almito, Arara, São Paulo. Garage 77, o patrocinador oficial do canal mais bruto da internet. É Davi, começando mais um vídeo aqui, vamos pegando os para-choques para cromagem, chegou as placas rapaziada, da caravan tá, ó, placas Mercosul, já tá em processo de despacho já tá, vai que vai, caravan, vai pra São Paulo, ômega ali, vai pra São Paulo também, outro ômega ali, vai pra Bahia, acabou, já vai sair os três daqui, só a burocracia agora hein, acelera, né bruta, vamos lá levar os para-choques, vamos lá Davi, estamos aqui aqui na oficina, já cortei a grade, ó, eu tive que comprar tudo isso para tirar só essa beirada aqui, porque lá não, vem de picado, e não tinha retalho, o inox é a mesma coisa, mesma coisa, vamos ver se dá de fazer uma soleira com ele ainda, e aí, estão curiosos para ver como ficou a grade, e a, o frizz da grade, nós somos tão brutos que fizemos até ver o, o frizz da grade, vou limpar aqui, tem a grade e tem o frizz Ficou massa, velho, você tá louco, olha aí, que que é isso, velho, rapaz, eu achando que essa frente não ia ficar boa, cara, ficou a boca e a frente ficou mais bonita que a traseira, ó, olha aí, rapaz, ó, você tá maluco, ó, cara, a, o frizz da grade não tá pronto ainda, tá, não tá pronto não, é, não tá fixo, só vou fixar ele depois de pintado, tá, depois que tiver pintado, vou furar tudinho certinho, vamos fixar ele com rebite, ó, tá arrumando o painel ali, ó, 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 rapaziada, olha aí, você é louco, ó, a vista de cima, esse azul é uma proteção, tá aqui vendo inox, aí eu vou tirar só depois que tiver pronto, igual que vem no fogão de sua mãe, não tem? Você tá maluco, cara Cara, que frente do Mustang, hein Eu tô surpreso, cara Eu tô abismado, como que ficou massa É, e temos proposta em dinheiro no Mustang, hein Fica aí, até o final do vídeo eu vou falar pra você O cara queria já pagar, cara Não, não tô brincando não, hein Manda o Pix aí que eu já vou transferir pra você agora Assim que ele ficar pronto, você só embarca ele Falei, não, irmão, calma aí Nem tudo se compre com o dinheiro, entendeu Nem tudo vale a pena o dinheiro Muitas vezes a sensação de andar no comersivo aí É melhor do que ter dinheiro na conta, né Rapaz, mas é uma continha boa, hein Vamos ver lá Hoje é sábado 10h40 Ele falou pra ir lá É... Antes das 11h Vambora, né Bora lá Será como que tá, hein Ele falou que ia meter a base hoje Vamos ver Acelera Deixa essa... Sei Tamo aqui já no funilheiro Aí, ó... Aí, ó... Essa é a situação do Mustang agora Já passou o primer Novamente todinho nele, tá Tudo quanto é coisinha que apareceu Ele tá fazendo a segunda catada Tá... Já catou uma vez Tá fazendo a segunda Aí depois desse aqui você lixa e já é o fundo? Aí... Aí já é a base Já é a base, né Já é a base É bom, né Só tem que montar certinho Se ficar igual esse aqui não vai ficar feio não Detalhe, não precisa ser fundão não, entendeu Você sabe, né Aí... Aí... Isso aí mesmo Isso aí mesmo É... É só um detalhezinho É só um vinho Não precisa ser fundão não Ele morre bem aqui, né É, tem que morrer certo Ele não pode morrer virando não Ele tem que morrer em cima aqui, ó Aqui, né É Nesse aqui Nesse aqui, né Aqui, em cima, aham É isso É igual o original O original tem Aí... Esse aqui ficou melhor do que de lá Esse lado aqui ficou melhor do que de lá Ficou mais... No lugar mais certo Aqui lá tá meio na curva Já? É Mas é bem fininho Então não precisa fazer grossão não É só um vinhozinho só Então não é aqui Tem que passar a pita pra... Aham Ah, tá certo Tá certo É igual mesmo Uhum Aí mesmo Para-choque tá lá Deixei cromando lá Vamos ver Eu acho que até quarta-feira sai Tá beleza aqui? Deixa eu ver E aí É isso aí É isso aí É o vinco É? É esse mesmo É só um detalhezinho Igual esse aqui Pra ficar igual esse aqui Vou fazer um arrisquinho bem fininho Uhum Não ia fazer um negocinho fundão não Não Aí a tinta passa por cima Você viga só um... Aham Um frisozinho Ó Segunda pena de... Depois do almoço Você pode... Você pode ter certeza que ele tá na... Tá na base Tá na base já, né? Tá na base Rapaz, o painel dele ficou bom demais, né, cara? Aí, ó... O painel é outra vida O painel dele vai ser pintado de azul Só aqui Onde que ele fez Só em cima Embaixo vai ser preto mesmo Cinza Preta a cor original Porque se pintar tudo Fica feio, né? Fica estranho, né? É isso aí Tinha aí? Ó, a grade já vai ficar definitiva no lugar já Não vai sair mais É porque tá sujo ali ainda, tá? Tá esbranquiçado ali Depois que terminar Vamos lavar tudo Aí ele fica bem pretinho Aí dá bem destaque Na grade Beleza Rapaz, mas essa frente ficou boa, hein, cara? Olha aqui Cara, o trem parece que é dele mesmo, cara Aí depois... E o povo que vem aí Fica admirado Fica querendo saber Que carro que é, né? Aqui, ó Nós falta A pita dos dois lados Aí nós enchem ele Espera ele secar Aí vem com o negócio aqui, ó Separa aí No KPO, né? Tira... Isso aí No final, né? Vamos lá Olha, tá bom Mas quase nessa última Ele quase não deu com ele mesmo Aham Ó, o painel Ali na frente é o seguinte Aqui, ó Você quer ver amanhã Olha o que... Fazer, né? Como empurrou isso aqui pra trás Aqui abriu Vamos arrumar aqui no KPO Era pra ter arrumado na solda Lá Quando eu tava mexendo com a solda Mas eu percebi agora Assim Ó Tudo corrigido Aham Já, né? Olha o frizz aqui, ó Frizzinho Igual ao original Na linha do para-choque Aham Ó Frizzinho É isso aí Esse aqui é o último vídeo Antes da pintura, tá? Próximo vídeo Vai ser base Você vai ver isso Pronto Vai ver pronto Beleza? Aí é Lavar aqui E já era Último vídeo Antes da pintura Beleza? Episódio 30 Então o episódio do Mustang Vai ser do 31 Ó Vou comprar aqui essas Essas pestanas internas De porta Tudo na hora da peçaria, tá? Antes de mexer E é isso aí Vamos que vamos Vamos embora Tá saindo o Mustang Uma vez Acaba